Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos dar sequência aqui ao nosso passo a passo de fabricação do nosso portão de correio que a gente está fazendo, tá? Para você que não viu os vídeos anteriores, estou deixando aqui nesse card aqui em cima para vocês acompanharem e depois pega esse último vídeo, tá? Esse é o último vídeo, tá pessoal? Então é importante que vocês assistam até o final porque tem muita coisa legal nesse vídeo. Nós vamos falar muitos detalhes que ainda não foram falados nos outros anteriores e até mesmo nem aqui no nosso canal, tá? Então pega a dica aí desse vídeo de hoje, fica com a gente e não esqueça de se inscrever também em nosso canal e clicar também no sininho da notificação quando a gente postar novos vídeos aqui. Você recebe uma notificação aí no seu celular, tá? E se estiver gostando, ó, fortalece aqui o nosso trabalho também com joinha, isso é muito importante para nós. Bom pessoal, então vamos lá para a montagem do portão, né? Dou uma conferida nos lambris para ver se veio tudo ok conforme eu pedi. Agora a gente vai começar a montagem aí. Nesse caso, eu monto tudo primeiro, tá? As peças, na verdade, no lambri antes de montar o portão. Então os metalons que a gente cortou, a gente vai soldar nas extremidades. Esse lambri meu aqui, ele já vem com acabamento. Ou seja, já vem com uma dobrazinha ali de um centímetro para baixo do lambri. Então é um excelente acabamento aí na hora de você soldar, tá? E de arrematar o portão. Lembrando também que é bem mais fácil você colocar aí o metalon em si, né? Não fica aqui na viva ali. Então eu dou ali alguns pontos de solda na altura aí de dois metros e trinta. Eu vou fazer aí dois nas extremidades, um no meio e depois eu venho fazendo dois de cada lado. Então deve dar aí uns sete, né? Isso mesmo. Eu já posso aproveitar e dar o acabamento, tá? Dar uma desempenada antes de dar o acabamento. Alguns passos aí a gente vai dar um leve corte para o vídeo não ficar muito extenso. Então agora eu estou fazendo esse desbaste. Para depois eu não ter que ficar virando o portão toda hora. Tendo em vista que essa peça agora está bem menor, né? Do que o portão inteiro. Então nesse caso, olha só. A gente já pode colocar a dobradiça que vai ao portão social. Eu gosto de colocar uma chapinha por cima ali para a dobradiça não ficar mordendo, tá? Ou eu coloco ela nessa posição que eu estou colocando. Ou se eu já tivesse feito o portão social e não tivesse soldado a dobradiça ainda. Essa chapinha ela iria ficar por dentro, tá? Numa outra situação que eu já até mostrei aqui no canal. Mas essa é um pouquinho diferente. Então dá para fazer de duas formas. A gente vai pontear três dobradiças de três polegadas e meia. Já é o suficiente. Não precisa mais que isso. Não precisa ser uma dobradiça reforçada também. O portão tem 80 centímetros só de largura. O peso dele aí para três dobradiças vai ficar o suficiente. Eu também já posso efetuar a soldagem fazendo o caldeamento aí dos furos. Porque, como eu disse, eu já levo tudo pronto. A gente não vai fazer essa montagem do portão aqui dentro da oficina. Porque a oficina é muito apertada para esse tamanho do portão que vai ficar bem grande. Aproveitar é fazer o desbaste, né? Desses caldeamentos aí da soldagem e da dobradiça. Porque aí fica menos coisa para fazer depois. Agora a gente vai marcar cinco milímetros aí da beirada, a extremidade do metalom. Para a gente colocar o batente. Que nada mais é do que uma barra chata de três quartos por um oitavo, tá? Para matar ali a junta. Bom pessoal, essa ferramenta que vocês acabaram de ver utilizando é o Mark Fácil, tá? Uma ferramenta que a gente disponibiliza aqui no nosso canal. Se vocês quiserem, tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui o link. É do Mercado Livre, é a nossa loja Mercado Shop. Ele vai embaladinho. Só que a gente vende o Mark Fácil. Temos também o riscador vazador três em um. Vai embaladinho assim. É essa ferramenta que a gente utiliza também. Vocês vão ver mais. A gente utilizando essa ferramenta aqui, ó. Para abrir rosca, alguma coisa do tipo. No nosso canal a gente está sempre mostrando vídeos sobre isso aqui. Para vazar o material para abrir rosca. Vendemos o kit também, ó. Que é completo assim. Que vai em uma embalagem dessa aqui para vocês, ó. Tá bom? Então basta vocês acessarem aí. A gente tem algumas unidades. É só enquanto chega, acaba, tá? Então aproveita aí para adquirir a sua. Dando continuidade aqui. Agora é só a gente soldar a barra chata na marcação que a gente fez com o Mark Fácil, tá pessoal? Essa é uma ferramenta que a gente utiliza muito no nosso dia a dia. Então é indispensável tê-la na caixa de ferramenta, tá? A gente vai dando ali alguns pontos salpicados. Sempre na distância em média de 30 centímetros. A gente vai fazer esses pontos de um lado. Depois a gente vai fazer do outro também. Por debaixo é importante. Como eu virei agora. A gente faz por dentro ali para não haver a torção da barra chata. E ela soltar com o tempo, tá? Com o processo de soldagem em MIG e MAGA é muito mais fácil você trabalhar, tá? Para alta produtividade. Principalmente para uma serralheria. Nesse caso a gente utiliza a máquina MIG Flex 250 da Boxer Soldas. É um excelente equipamento aí para vocês que são do ramo de serralheria. Querem investir no equipamento. Agora eu estou fazendo aqui um desbaste da emenda que a gente fez. O metalão 60x40. Quem vive disso sabe que na realidade, na verdade, né? Em alguns momentos há essa necessidade de fazer uma certa emenda para aproveitar o material. Isso é fato e não tem como fugir. Porque se você fizer a emenda bem feita acabou. Nem aparece na pintura. E com o preço do material que está, não dá para poder ficar cortando sua barra inteira, né? Então, uma hora ou outra vai ser necessária uma emenda do material. Principalmente o metalão mais largo que eu não tenho o costume de deixar em estoque. Só o metalão mais fino, tá? Eu falo na bitola. 50x30, 30x20. Agora 60x40 só sobre a demanda mesmo. A gente vai alinhando da mesma forma. Com a dobra de acabamento. Fica bem mais fácil. A gente está trabalhando, tá? Dá um acabamento perfeito. Eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre isso. Falando sobre essa questão do acabamento. Tem muitos locais aí no Brasil que os fornecedores não entregam com essa dobra, tá? Talvez pela falta de você não pedir, né? E eles vão ter o costume. Se eles dobram o lambir, certamente eles têm a capacidade de fazer essa dobrinha no final de arremate aí. Então, peça. Se o fornecedor já está fazendo, é mesmo para você fazer o teste. Nunca mais você vai querer ficar sem aí, tá? Como eu disse, no acabamento vai ficar um lugarzinho ali. Eu vou ter que dar uma retocada com a solda. Fica um pouquinho mais fundo. A gente dá uma enchida. Isso faz parte, é natural, né? É que nem na profissão de pedreiro. Pedreiro ali, ele tira a diferença no reboco, né? Então, a gente tira a diferença aí na solda. E fica legal. Infelizmente, dá um trabalhinho extra. Mas, pelo menos, a gente aproveita o material, né? Se não, vai faltar lugar para colocar pedaços, né? Os pedaços vão acabar sobrando muito se você não reaproveitá-los, tá? Olha só, utilizando o disco flap aí, eu utilizo o grão 40, muita gente pergunta. Utilizando o disco flap aí, dá um acabamento excelente. Agora, a gente vai fazer a montagem das duas partes, tá? Da parte externa, onde a gente colocou o metalão 6040 e também o metalão 3020, que é a parte do portão social. A gente junta os dois lambris aí, com o auxílio de um alicate de pressão. A linha, qual que vai ficar por cima, qual que vai ficar por baixo, que dá um melhor acabamento. Então, é só a gente dar um ponto aí por cima, outro por debaixo, ó. Fazendo dessa forma, antes de montar o portão, pessoal, é bem mais fácil. Faça o teste. Vocês vão ver o quanto de produtividade e de economia de tempo vocês vão ter. E essa é uma emendinha chata de fazer, porque dependendo da situação, se você deixa pra fechar esse meio aí depois, fica um pouco aberto, tá? Agora, eu levanto um pouco o lambri, olha só, ele tá a minha barriga ali um pouco mais alto. Então, eu consigo fechar bem essa junção, ponteando, ó. E dou ainda algum lugar que não tiver fechado direito, a gente dá uma martelada, ele acabar de chegar, tá? Então, sempre levantando, ele vai fechar perfeitamente aí. Sempre na distância de uns 30 centímetros, é o suficiente, não sei mais o que é isso. Bom, pessoal, a gente vai fazer o portão do lado de fora aqui, porque dentro da oficina vai ficar muito grande pra gente poder virar, tá? Eu tenho uma certa limitação lá, então a gente vai fazer aqui fora, tá? Se portões um pouco menores, a gente faz lá dentro da oficina. Aqui eu tô utilizando os cavaletes da pintura, coloco aqui dois metalons por debaixo e montar o portão numa certa altura. Fica muito bom pra trabalhar. Então aqui, a gente juntou os painéis igual vocês viram. Nós colocamos aqui a moldura já soldada no portão. Prendemos aqui também a emenda. Colocamos o metalon na parte fixa, anti-classe social. Também soldamos a dobradiça, conforme vocês viram, tá? Naquela hora a gente colocou essas dobradiças já pra gente poder tá montando. Então, ficou dessa forma aqui, beleza? Esta outra parte foi feita igual da outra parte. Nós montamos ela lá dentro da oficina e viemos pra cá pra gente dar continuidade, tá? Aqui eu já coloquei, como eu mostrei pra vocês, se não me engano, no terceiro vídeo, né? Aqui é o puxador do portão, já fica todo encaixado. Já alinhamos o batente também. Aqui nesse metalon, dessa vez eu fiz um pouquinho diferente. Essa boca aqui, ela vai ser tampada e o outro vai pegar aqui de lado. Geralmente eu passo ele direto aqui, deixo a boca aberta desse lado. Mas esse aqui a gente fez um pouco diferente. Não vai alterar em nada. Aqui eu já instalei a roldana, tá? Eu precisei colocar aqui, ó, um calço por dentro, porque a roldana que eles mandaram foi uma roldana com eixo pra metalon de 30. Esse é um metalon 60x40. Então, infelizmente, deu essa diferencinha aí, tá? Coisa que o cliente nem repara, não vai fazer diferença alguma aí no trabalho. Agora, antes da gente começar a montar, esse aqui é o perfil de cima. É o mesmo 60x40, porém, eu soldei nele aqui, o perfil 50x25, tá? Por cima, onde que a gente faz a guia do nosso portão, conforme eu já mostrei aqui no nosso canal, o sistema que eu utilizo quando não há, quando não tem, quando há, na verdade, né, a necessidade de passar um caminhão, alguma coisa do tipo, tá? Então, aqui o nosso portão já está pronto pra ser fechado. O portão social, ele já está pronto, ele está lá na beirada, tá? Agora, a gente vai começar a montagem aqui. Agora, dando continuidade aqui, do lado de fora, a gente já vai utilizar a máquina de solda inversora, tá? Essa é a TUT 150, que eu utilizo no meu carro pra fazer serviços externos, tá? Aqui vai ter que ser porque a máquina meio que vai me trazer ela aqui pra fora, também na terra, vai ficar mais difícil. Então, vamos de máquina inversora, soldar no eletrodo, vai soldar perfeitamente aí. Agora é a hora da gente começar a alinhar as peças, ó. Agora é super tranquilo, é moldurar o portão. Primeiro, a gente vai fechar os quatro cantos, as extremidades, né, igual eu estou fazendo aí. Essa é a parte de trás, onde tem o rabicho ali do portão. Já tem uma marcação no metalom, por isso que eu estou colocando nessa posição. É muito tranquilo aí. Tá? A gente vai utilizando aí o auxílio de uma chave de grifo pra alinhar o metalom perfeitamente, ó. A gente vai alinhando e vai deixando tudo muito bem encostado. Quando precisa, a gente dá uma batidinha com o macete pra terminar de chegar. Eu vou mostrar isso pra vocês daqui a pouco. Então, a gente vai fazendo nos quatro cantos, nas extremidades, depois a gente parte pro meio ali, onde tem os metalom fixos, o 30-20, que está com soldado com a barra chata do batente, tá? Primeiro eu faço tudo ponteado. Essa é a batida que eu mencionei, porque às vezes fica uma frestazinha, você acaba chegando ela no macete, quando a solda ainda se encontra quente. Agora a gente vai pegar aí, no espaço do lambri, a gente vai dar alguns pontos, né, nas ondas, dando alguns intervalos de duas, três ondas, só pra gente fechar. Eu, nesse caso, estou alinhando o lambri embaixo, na parte de baixo, pois é que a minha mão está ali de baixo, é pra alinhar a parte de baixo, tá? Como o metalom, o lambri, ele é pra metalom de 30, e o metalom é de 40 milímetros, vai dar uma diferença, então a gente alinha embaixo e fica um acabamento muito bonito, tá? Ou seja, as ondas ficam mais pra baixo. Olha que legal. Às vezes fica alguma fresta, se você utilizar um toco, um macete de madeira, você consegue fechar essas frestas que ficam, tá? Se você não fizer isso, vai ficar um buraco. Mesmo fazendo isso, pode ser que fique algum buraquinho ou outro, depois da pintura ali, fica a seu critério, corrigir com massa o que foi, eu não corrijo, tá? Geralmente fica muito, muito pouco mesmo, no final do vídeo, pode até perceber. Mas, ainda vai pintar com outra tinta, acaba fechando qualquer frestinha que ficar. Depois de ter feito ali algumas ondas, soldado algumas ondas ali intercaladas, agora a gente vem e faz a soldagem das ondas totais ali. Agora já, na parte de baixo, esse é o metalom da roldana. Eu não gravei aqui passo a passo de roldana, porque nós já temos já vários vídeos, se não me engano, três ou quatro no canal ensinando como instalar a roldana. E olhando aí pelo próprio vídeo, vocês vão entender um pouco aí como que a gente faz para poder estar soldando, tá? Esse já é outra extremidade, onde que vai ter o batente para pegar no trilho do portão. Mesma coisa, a gente utiliza uma chave de grifo para ajudar aí na toção, né? Para amenizar aí o esforço braçal. Por dentro também já está soldado, olha só, o metalom já está no seu devido lugar, nas marcações que eu fiz, para deixar a medida do portão social certinho. O lambri desse lado aí também é a mesma coisa, a gente vai soldar, dando uma salpicada também em alguns pontos, e depois vem fechando todo o lambri. Bom, depois de todos esses passos que vocês viram, o próximo passo aqui é você soldar todo o portão, do lado e do outro, depois você vem e faz um desempenho, e dá o acabamento com o disco flaco que você achar melhor, tá? Vale lembrar que é importante que você dê o acabamento depois de você desempenhar o portão. Então, evite dar o acabamento antes de desempenhar. No meu caso, como vocês viram ali, o portão está bem acomodado, provavelmente ele não vai empenar quase nada, ou nada, tá? Porque está bem apoiado, e também o metalom, a moldura é um pouco maior. Então, com isso o portão empena menos. Então, fica a dica para vocês aí. Então, nesse caso, soldou tudo. Fez o desempenho. E deu o acabamento, é hora da pintura. Agora nós vamos para a pintura, tá? A gente está pintando o portão deitado, eu falei isso no Instagram, para você que não segue a gente lá, que é arroba pocos tutoriais, segue a gente lá. Eu falei, por que eu pinto o portão deitado? Teve muita gente que falou sobre o leque, que eu não estava utilizando o leque, eu não sabia pintar. Pessoal, o seguinte, se eu pintar com o leque aberto aqui, se essa tinta já incomoda os meus vizinhos, infelizmente a gente precisa trabalhar, a gente vai tomando certo cuidado ali, mas eu sei que isso é a realidade de muitos serraleiros aí, e a tinta é um problema muito grande, eu ainda não tive condição de fazer um local aí. Bom pessoal, aqui já está o portão prontinho, pronto para entregar para o cliente, tá? Olha só como que ficou. Bacana demais, né? Vou mostrar aqui os detalhes. Detalhe do puxador, tá? Conforme vocês acompanharam toda a fabricação. Esse aqui é o bocal, tá? Onde que a fechadura ela encaixa, tudo parafusado, tá? Parafuso máquina, cabeça chata e cabeça oval. Então a gente usa o nosso riscador vazador para isso. Aqui o tamborzinho com espelho, nesse caso eu coloquei rebitado. E a fechadura. Então esse é o nosso portão. Está prontinho aqui, para a gente poder fazer a entrega. A gente utilizou aqui um zarcão industrial, é um prime. Antes de aplicar ele, a gente passou um produto desengraxante. Eu não mostrei esse passo a passo aqui, pessoal, porque senão o vídeo fica muito grande, a série também fica muito grande, e acaba trazendo um certo desconforto para quem assiste. Esse aqui é o nosso batente, tá? Chumbadores 45 graus, e aqui em cima é onde o portão vai encaixar, tá? Então funciona desta forma, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Estamos chegando aqui ao término desse vídeo, também dessa série. Se você assistiu esse vídeo e ainda não deixou um joinha, fortalece aqui o nosso trabalho, certamente nos ajuda bastante, tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente entra e ajuda de alguma forma, se tem alguma coisa que a gente não falou, tá? A respeito do guia superior do portão. A gente utiliza dois rolamentos 44mm, soldados numa peça, num metalom, num ferro T, virado para baixo, tá? E ele encaixa ali dentro, ali, perfeitamente. Se você quiser, você pode colocar até uma proteção, eu não coloco, porque o rolamento é blindado, então mesmo que chova ali, não vai ter problema algum. Já falei muitas vezes aqui a respeito desse perfil, virado para cima no nosso portão, tá? Não para a água, tá, pessoal? Muita gente fala que vai para a água, vai acumular água, vai dar dengue, o pessoal fala um monte de coisa, mas não para, tá? Se chover no portão e depois de cinco minutos o sol abrir, aquele restinho de água que fica ali, ele seca, tá? Lembrando que as contas também do perfil é aberta, então não vai acontecer isso de forma alguma. Então fica tranquilo sobre o guia que eu estava falando, então nada mais é do que dois rolamentos virados para baixo, soldados num metalom, com dois chumbadores ali. Eu não fiz, porque eu já tinha entregue ao cliente esse chumbador, tá? Então ficou faltando aqui, mas deu para vocês terem uma noção, vou tentar colocar aqui uma foto para vocês, terem uma noção como que é feito, como que eu faço essa peça aí para utilizar no dia a dia, tá bom? E até mesmo o funcionamento. Bom pessoal, eu tenho aqui na minha casa esse sistema já há mais de seis anos, olha só, como vocês podem observar, nós estamos num momento de frio, com muito sereno, olha por dentro do perfil, tá vendo? Não tem problema algum, então funciona desse jeito, se vocês quiserem colocar uma proteção, aí, tá? Fique à vontade, mas funciona dessa forma, não arranha a lateral do portão, tá? Então, é dessa forma que a gente usa, na casa de ferreiro espeta de pau, o portão está aqui nos arcãos há muitos anos, e ainda continua razoavelmente, né? Os rolamentos estão correndo bem, para seis anos aqui está ótimo, olha só para vocês verem, todos os dois estão rodando, então esse é o sistema que eu utilizo, nesse portão que vocês acabaram de ver a gente fabricando. Então, se possível, compartilhe esse vídeo na sua rede social, agradeço imensamente por vocês estarem comigo aqui, em todos esses passos a passo, espero que tenha abençoado a sua vida, a vida de quem assistiu, esse tutorial, que é um tutorial que dá muito trabalho para fazer, então, se possível, compartilhe aí com os amigos, tá bom? É isso aí, até o próximo vídeo, forte abraço, até mais e obrigado! Tchau, tchau!